Para o início dos trabalhos, convidamos o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério do Rio, Fábio Jorge Cruz da Móvela, para moderar os trabalhos. Para a apresentação dos projetos finalistas do Prêmio CNMP, edição 2014, na categoria Comunicação e Relacionamento, convidamos Paulo Esticala, gestor do projeto Promotoria Comunitária MP Mais Perto de Você, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Chile. Na cor, Paulo Pereira dos Santos, gestor do projeto Judicialização da Saúde, do Ministério Público na Reconstrução das Políticas Públicas, do Ministério Público do Estado do Maranhão. Celso Jerônimo de Souza, gestor do projeto Centro de Atendimento ao Cidadão, CAC, do Ministério Público do Estado do Acre. A Imara Maria Marinho Borges, gestora do projeto Programa MP Mais Família, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Márcia Pereira da Rocha, gestora do projeto Vivendo e Aprendendo, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Com a palavra, o conselheiro Fábio Jorge Cruz da Márcia. Pessoal, boa tarde, é uma honra muito grande para o Conselho Nacional do Ministério Público receber tantos colegas do Brasil inteiro com tantas lições e exemplos importantíssimos de atuação da nossa instituição. eu recebi aqui uma indicação que a gente vai inverter, né, então vamos começar aqui falando a doutora Márcia Pereira da Rocha em primeiro lugar, depois a doutora Imara Marinho Marinho, doutor Celso Jerônimo, doutor José Paulo Paulo e doutor Paulo Roberto eu queria inicialmente saudar a todos que a gente se encontram, né, e dizer que o Alenqueiro grande poder ser o moderador, o tema que vai ser aqui tratado, que foi exposto no dia de ontem, diz respeito a o tema gestão por resultados, né, e dentro da... que foi exposto ontem, foram colocados como projetos mais bem avaliados, a promotoria comunitária, MP mais perto de vocês, judicialização da saúde, o Ministério Público na reconstrução das políticas públicas, implantação de central de atendimento ao cidadão, MP mais família, vivendo e aprendendo, além de aspectos de governança e gestão do MP. Bom, pelo que foi mencionado aqui, a gente vai tentar moderar com 20 minutos de apresentação e mais 10 minutos para que possa se abrir para o debate, perguntas, questões, competências que vão ser realizadas. Então, de início, eu vou passar a palavra aqui para a doutora Márcia Pereira da Rocha, fazendo uma breve apresentação. A doutora Márcia é graduada em Direito pela Universidade de Brasília, MP, pós-graduada lá do Censo, em curso de aperfeiçoamento para as carreiras jurídicas pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal, pós-graduada lá do Censo em Sistema de Justiça Criminal para a Universidade Federal de Santa Catarina, promotora de justiça do MPDFT desde 1995, titular da Segunda Promotoria de Justiça de Defesa da Educação desde julho de 2006, em 1996, então, em 1993, então, uma correção, a doutora Márcia ser promotora de justiça do Ministério Público do Distrito Federal desde 1993, então, já conta aí com 21 anos de carreira, certamente, vamos poder aprender um pouquinho com a experiência e as lições que vão ser aqui ministradas. Eu passo, portanto, a doutora Márcia, a palavra para as suas considerações. Conselheira, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade única de estar aqui, de ser os senhores da alegria que eu tenho de poder compartilhar e espero, de alguma forma, poder trazer o entusiasmo que nós temos no MP em relação a esse projeto. E esse projeto, ele tem um nome muito singelo, que vem depreendendo, que já foi imaginado por conta do nosso público. Nós precisávamos de palavras que fizessem as pessoas se tocarem e se estimularem para sua ação. O que nos motivou nesse projeto é uma coisa que os senhores talvez não imaginem, como nós também não acreditávamos. Nos nossos ministérios públicos, diariamente, nós convivemos com pessoas analfabetas que trabalham conosco, estão dia a dia nos nossos edifícios e são analfabetos. Eles fazem parte de um grupo de 13 milhões de brasileiros, segundo a última declaração da Agência Brasil, baseada no TNAD e IBGE, do dia 19 de setembro deste ano. Nós somos o oitavo país com o maior número de analfabetos, segundo a ONU-UNESCO, em relatório que foi publicado em dia 29 de janeiro deste ano. Então, a motivação que faz nós, no dia a dia, estarmos juntos, do governo federal, do município, do governo estadual, lutando para a implementação de ações em relação aos direitos sociais e termos na nossa casa pessoas que trabalham conosco, que são analfabetas, é muito complicado. Então, não havia motivação maior. O nosso olhar diferenciado, nós na promotoria de educação, que lutamos tanto para a implementação da erradicação do analfabetismo no Brasil como política pública, sentimos que o nosso olhar e a consciência de que precisarmos ter uma ação interna nos levou a trabalhar com esse projeto. Esse projeto traz, efetivamente, a diferença na vida dessas pessoas e é uma coisa que cada um dos senhores podem lutar para colocar diante do seu procurador-geral para a implementação. O nosso escopo, ele tem o público-alvo. O público-alvo do Ministério Público, que é o nosso servidor, o nosso prestador de serviço terceirizado, ele está na copa, ele está na limpeza, ele está na jardinagem e ele está carregando nossos autos ou nossos móveis. Esse grupo de pessoas terceirizadas faz parte deste montante, que aqui no Distrito Federal, em um ampliamento, se aproximou de setenta pessoas totalmente analfabetas. O nosso objetivo, então, é dar uma qualidade de vida a essas pessoas através da alfabetização, garantindo a eles o direito do exercício que está na Constituição, um exercício constitucional que a eles, em algum momento, foi tolido pelas razões sócio-econômicas que os senhores conhecem tanto quanto nós. Uma coisa muito interessante, muito linda nesse projeto, é que o nosso objetivo, ele foi abraçado pelas pessoas, foi a coisa mais tranquila nós nos desenvolvemos, porque onde a gente batia, todo mundo se encantava com o projeto. Então, o objetivo dele foi alcançado porque nós trabalhamos em uma instituição que efetivamente vela por algo que encanta todos os nossos servidores em todas as áreas. E essa integração no trabalho entre os membros e servidores e os nossos prestadores terceirizados foi o grande manancial para resgatarmos a cidadania. Como recurso... O recurso desse projeto, antes de tudo, foi institucionalizado. Então, eu tenho que dizer aos senhores que a nossa procuradora-geral, ela abraçou a causa de uma forma total, ela nos deu total apoio e, através de duas portarias, então, o Vivendo e Aprendendo é um projeto institucional do Ministério Público do DF. A partir desse instante, o que nós temos é que as secretarias que são necessárias, os departamentos, estavam envolvidos também no desenvolvimento dessa ação. Nós precisamos de pessoas capacitadas. Essas pessoas capacitadas foram membros e servidores que voluntariamente, e nós somos 21 pessoas aqui no nosso Ministério Público, que quiseram ser alfabetizadores. Então, nós fizemos um curso de capacitação para essas pessoas poderem se tornar alfabetizadores. É um curso de 40 horas, 120 horas presenciais e 20 horas com leituras. O outro recurso foi que o planejamento, e isso eu quero dizer para os senhores é o grande diferencial desse projeto, é a carga horária dessa aula estar dentro da carga horária de trabalho desses prestadores de serviços terceirizados. porque os senhores sabem o quanto que é difícil, sobretudo nas grandes cidades, uma pessoa se levantar de madrugada, pegar um ônibus, passar o dia inteiro trabalhando, trabalhando durissimamente, para depois dessa jornada pegar um ônibus, ir para sua casa, ter uma jornada doméstica e ir para a escola. Então, a grande evasão escolar se dá nesse momento em que essa pessoa, apesar de querer muito, e que eventualmente haja à noite na sua cidade alguma educação de jovens e adultos para ajudar no processo de alfabetização, ela não tem mais possibilidade física. Então, os estudos demonstram que quando nós colocamos dentro da carga horária, que esse é o grande diferencial desse projeto, esses servidores que são os prestadores, eles têm a sua alfabetização garantida dentro da carga horária do Ministério Público. Nós precisamos disponibilizar uma sala de aula, essa sala é uma sala que está à disposição do projeto durante oito meses, é uma sala pequena, cabe em dezesseis pessoas, e essa sala então foi garantida para o desenvolvimento de todas as aulas. Nós temos três turmas hoje em pleno funcionamento. E como último recurso, importantíssimo tanto quanto, nós temos o cadastro, que é a necessidade dessas pessoas, ao concluírem esse curso, serem certificadas para poder ingressar no estudo regular, no ensino fundamental. Então, esse cadastramento, junto ao UDF alfabetizado, que existe em todos os estados, esse programa existe, NJ alfabetizado, em todas as unidades da que a Federação dos Estados Unidos se encontrarão, eles vão ser certificados e vão poder, após oito meses de aula, ingressar dentro da escola. Por fim, as fases. Nós fizemos então um mapeamento dos empregados terceirizados, quem são, onde estão, quantos e quais os horários de trabalho deles. Fizemos essa parceria com a Secretaria de Educação, que aqui no caso é a Secretaria do UDF, que os senhores podem fazer no município ou no estado. Fizemos a preparação dessa sala de aula e as aulas de alfabetização, elas estão em curso. E eu quero dizer para os senhores que agora eu vou passar a palavra à doutora Joyce, que trabalha conosco na Proeduc, e ela vai explicar para os senhores como tem sido essa aula nos minutos restantes. Espero que eu tenha entusiasmado os senhores, mas se eu não conseguir, a Joyce vai cumprir com essa medida. Aplausos. 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 Boa tarde a todos, meu nome é Jessica, eu sou analista processual lá no Proeduc, e também Também sou professora alfabetizadora nesse projeto, venho aprendendo. Assim, o que me motivou a participar do curso, né, quando fui aberta as leções, foi o fato de, na minha família, haver algumas pessoas também que não sabiam ler e escrever. E a partir do momento que eu entrei no curso e aprendi que nós iríamos adotar o método de Paulo Freire, que ensina que iríamos alfabetizar esses alunos a partir da vivência deles, eu me cantei ainda mais e nos unir como parei. É importante dizer que o nosso projeto está vinculado à Regional de Ensino do Plano Piloto e nós temos uma professora da Secretaria de Educação que é a nossa coordenadora de turma. Aí ela nos orienta na área pedagógica para que no final desses oito meses os alunos desenvolvam competências na área de leitura, escrita e matemática e possam ser inseridos no ensino fundamental da etapa 1 ou 2 da educação de jovens e adultos. Essas reuniões acontecem todas as quintas-feiras, por duas horas, para que essa coordenadora nos oriente. Os planos de aula são desenvolvidos a partir de testes de entrada que foram aplicados no início, nas primeiras semanas de aula e na minha sala eu apliquei, nós somos três alfabetizadores em cada turma, são servidores da casa e eu apliquei o teste individual com cada terceirizado, e assim todos eles mostram muita dificuldade em interpretar o que liam e às vezes não conseguiam pronunciar isso antes. Tiveram bastante dificuldade, só que isso já tem mudado bastante, conforme eu vou falar sobre os resultados. Os resultados alcançados são os melhores possíveis até o momento, já que as aulas iniciaram dia 4 de agosto. Nós podemos citar entre esses resultados a integração entre os membros, servidores e terceirizados, e melhoria do ambiente de trabalho em especial para os alfabetizantes, a cooperação e solidariedade de todo o Ministério Público para o alcance efetivo do objetivo do projeto. Neste ponto é importante dizer que houve essa cooperação, porque todos os nossos alunos foram submetidos a exames oftalmológicos gratuitos, a partir de uma parceria com a Fundação Regional de Assistência Oftalmológica, aqui de Brasília, e a maioria desses alfabetizantes apresentou a necessidade de usar óculos. Aí daí surgiu uma campanha no MPDF, chamado Novo Olhar, onde vários integrantes do MP colaboraram com a doação de armações de óculos. Na semana passada, a gente entregou mais de 100 armações para esses alunos. Outro resultado foi a inclusão social e na instituição dos alfabetizantes. É muito claro como que a autoestima desses terceirizados está elevada. Eles se sentem felizes por fazer parte de um projeto do Ministério Público. Eles passam pelos corredores orgulhosos com a pasta, com a automática do Ministério Público, dizendo que vão estudar. Então isso é muito positivo. Outro resultado, na minha opinião, que é o mais importante, foi o progresso nas competências de leitura e escrita dos alfabetizantes. Como eu disse, a gente aplicou esses testes de entrada nas primeiras semanas e já é nítido o avanço desses alunos na competência de escrita e leitura. Uma de nossas alunas, da turma 3, ela teve muita dificuldade nesse teste individual. Ela reconhecia algumas letras, mas ela não conseguia pronunciar encontros de consulantes. E aí ela acabou me confessando que ela mora em Santa Maria, mas várias vezes pegou o ônibus errado de São Mambaia, ponto S, né? Porque ela tinha vergonha de dizer para as pessoas na parada que ela não sabia ler e escrever. E aí, depois desses dois meses, a gente já consegue ver o ponto que essa aluna já avançou. Ela consegue reconhecer as letras, consegue ler frases, inclusive com um ponto de consulante. E assim, na semana passada eu brinquei com ela e falei assim, e aí, você continua pegando o ônibus errado? Aí ela falou assim, claro que não, professora. Além de eu pegar o ônibus certo, eu vou daqui até em Santa Maria ler os altidós das ruas. Então, assim, é muito gratificante ver isso, né? Então, com a experiência vivida até essa fase do projeto, nós aprendemos que ensinar é uma via recíproca. Inicialmente, era apenas um sonho de ensinar os terceirizados a ler e escrever. Mas hoje descobrimos que muito mais que ensinar, estamos aprendendo com os nossos terceirizados a não somente olhar, mas ver o outro e perceber que todos fazem parte do conjunto. E o progresso de um é o progresso de todos. Então, aprendemos que isso é ser ministério público. Em conclusão, o projeto que vem aprendendo, aplicando o método de alfabetizar de Paulo III, ele quer alfabetizar letrando. O que isso significa? Isso significa que os antigos manuais de alfabetização ensinam que Ivo viu a UFA e ponto final, para ensinar o V. Mas o projeto Vendo e Aprendendo quer fazer com que os alfabetizantes do MPDFT descubram que Ivo não viu apenas com os olhos, mas também com a mente, e se perguntou se UFA é futura natureza. O projeto vem inserir os alfabetizantes num processo intuitivo que torna o educante sujeito histórico e apto a perceber que agora Ivo vê a UFA, a barreira e todas as relações sociais que fazem do fruto festa no cálice divino. Na nossa realidade, é fazer com que essa nossa aluna de Santa Maria, ela leia os altidores dentro do ônibus e perceba que aqui se trata de uma propaganda. e que aquela propaganda pode ser abusiva ou não, que ela é o alvo daquela propaganda, mas que ela tenha a escolha de consumir ou não aquele produto. Porque, afinal de contas, agora ela é plenamente capaz de agir de forma autônoma e consciente. Assim, encerro a nossa apresentação e agradeço a atenção de todos. Eu queria realmente parabenizar o MPDFT, a professora doutora Márcia e toda a sua equipe, da chafia, a doutora Nisse, né? Dizer que mudar a realidade que nos serve é uma função do Ministério Público, que é muito importante quando a gente começa a mudar dentro da nossa casa mesmo, né? Com um pouquinho do nosso tempo, da nossa atenção. Eu conheci a sala de aula, fui visitar o MPDFT um dia nesse, e vi realmente que é um projeto que tem condição de se espalhar pelo país. um pouquinho da nossa atenção, do nosso tempo, para aqueles que dedicam, às vezes, o dia inteiro do seu trabalho para proporcionar que a gente venha ter uma função de trabalho mesmo. Então fica aqui o elogio, o registro. Abra o espaço para saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Alguma consideração? É sinal que todos vão repetir essa mesma iniciativa nos Estados, pelo país, né? Então, eu queria dizer à doutora Márcia que nos sentimos muito honrados em tê-la aqui com a sua equipe, que, se puder continuar, obviamente, será importante, mas, sabendo da agenda que todos têm na sequência, eu já queria deixar aqui entregue, então, o certificado, né? De reconhecimento do CNP, em relação à importância desse projeto. O prefeito, o registro aqui é muito relevante, que o doutor Cláudio Portela, que é conselheiro do CNP, quem vem dos quadros do IPDFD, aliás, um conselheiro atuante de mais, vai replicar essa mesma iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal com o Conselho Nacional do Ministério Público. Feitos esses registros, portanto, é a apresentação na sequência da doutora Aymara Maria Maria Gomes. Eu queria fazer uma pequena introdução aqui a respeito do currículo da doutora Aymara. Ela é pós-graduada, ela é de Censo em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, em convênio com o Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa, concluído em 1989. Bacharela em Direito do Centro de Ensino Unificado em Brasília, em Seul, em agosto de 1983. Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, IPDFD, desde 15 de agosto de 1994. Com atuação nas promotorias, segunda promotoria de infância e juventude, primeira promotoria especial criminal de Brasília, terceira promotoria de Dereito de Trânsito Brasília e, atualmente, é titular da quinta promotoria de Justiça e Família, órfãos e associações de Brasília. Também é coordenadora da assessoria de turísticas e psicossociais do IPDFD, desde maio de 2009. É um programa que vai ser exposto, pelo prazo também é de 20 minutos. É um programa que me fez mais família de mão. Portanto, eu passo a palavra para a doutora Aymara. Boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir licença para falar em pé, que eu sempre me posiciono de maneira melhor, até pela questão que está aqui posicionada no nosso quarto. O nosso projeto MP Mais Família, ele abrange várias iniciativas tomadas pela promotoria, para o público em geral, para facilitar essa comunicação do público com o público em geral. O que a gente sabe é que a atuação do Ministério Público na área criminal é bastante conhecida, mas muita gente sequer sabe e conhece a atuação do promotor de Justiça nas áreas de Família, órgãos e sucessões, que é uma atuação que exige muita, muito relevante e muitas vezes a pessoa se surpreende ao chegar na sala de uma audiência e saber que tem lá um promotor de Justiça atuando por aquele determinado consenso. E depois que nós foram implantados lá no Ministério Público, o projeto de gestão e com as iniciativas, a gente detectou que existia uma deficiência na promotoria referente à fiscalização das curatelas. E a gente sabe que é muito crescente o número de pessoas interditadas no Brasil, por razão do aumento da expectativa de vida, enfim, até das neuroses que tem passado a população diante da vida moderna. Então, diante desse aumento das interrupções, a gente precisava fazer o mecanismo de atuação de curatela e de fiscalizar isso de uma forma melhor. E nessa fiscalização, a gente começou a verificar... E nesse início, nessa fiscalização, a gente percebeu que existiam algumas falhas, tá certo? Na comunicação, que muitas pessoas eram nomeadas curadoras e não sabiam qual era o objetivo daquele caso. com as obrigações, os direitos que elas tinham, enfim, né? O que que até significava aquele curso que ela estava recebendo, aquele encargo que ela estava recebendo. Fora isso, a gente precisava aproximar a promotoria do cidadão em geral. Porque o que que acontecia? Às vezes a gente tinha pessoas que batiam na porta da gente pra fazer perguntas. A partir de temas relacionados à família, porque todo mundo tem família, né? E os direitos de família, eles afloram e eles acontecem de uma forma muito veloz, que nem sempre a legislação só corre. Então, vem a doutrina, a jurisprudência, tá disciplinando alguns fatos. E a gente chegou em alguns momentos, tem até algumas cartinhas, assim, abandonadas no corredor da promotoria, com o endereço, fazendo algumas indagações. Então, nós pensamos em fazer o quê? Falei assim, nossa, então nós vamos fazer uma melhora geral na promotoria de família. E o que que a gente pode fazer em seguida? Vamos assim, vamos fazer uma série de ações. A primeira ação que a gente pensou foi de melhorar a página da promotoria. Pra que o público em geral, se quisesse acessar a página do Ministério Público e a promotoria de família, ele encontrasse ali alguns assuntos, né? Então, nós fizemos primeiramente essa cartilha de orientação dos curadores, que muitos dos senhores receberam. E essa cartilha, ela é distribuída nas salas de audiência, no momento da decretação da interdição provisória. Ou, se isso não for possível, no momento das alegações finais antes da sentença. Ou então, no momento em que há a fiscalização das curatelas, né, nas prestações de contas, se a gente vê que o pessoal tá com dúvida na prestação de contas, a gente também junta e entrega a cartilha. E essa cartilha, ela tem desde orientações simples, do que é interdição, obrigações dos curadores, como também modelos de recivos, planilhas de como fazer essa prestação de contas, que às vezes a pessoa não tem condição financeira de contratar um contador, nem a remuneração do interditado a permite, né? Paralelo a isso, nós pensamos, com relação aos outros temas, esse tanto de indagação que acontece na promotoria de família, seria a implantação de um programa de rádio web, tá? Onde as pessoas que acessassem o nosso página da promotoria, poderiam ter conhecimento de todos os temas aqueles relacionados aos assuntos tratados na promotoria. Então, nós, em parceria com o pessoal da comunicação social, nós elaboramos essa, gravação desse programa, que a gente traça uma estratégia, escolhemos, cadastramos alguns colegas, dependendo dos assuntos a serem abordados, gravamos o programinha de rádio, que fica lá na nossa página, semanalmente, tem um assunto relacionado ao tema de direito de família, que é disponibilizado e fica lá, guardadinho, para futuramente a gente poder ouvir, à medida que se houver necessidade, que a pessoa, quando escuta o rádio, escutou, a pessoa não tem mais acesso, mas ali a pessoa pode acessar quantas vezes for necessário, o programa de rádio web. Os recursos utilizados foram, basicamente, o pessoal, a disponibilidade do pessoal da comunicação social, do Jum, do Jorge, que faz a gravação aqui do programa, que está aqui presente. Então, ele foi mais utilização de nosso pessoal interno e uma disponibilização de recurso financeiro para a produção dessas cartilhas. Então, nós criamos a cartilha e fizemos um lançamento no Ministério Público, em novembro do ano passado, e desde então ela é distribuída na sala de audiência e fica disponibilizado também na página da promotoria para download. Revolvulamos a página da internet da promotoria de órfãos e sucessões, colocamos também alguns links interessantes, por exemplo, a cartilha elaborada pelo CMJ com relação a divórcio e orientação para filhos de pais divorciados, também é possível o acesso no link. Iniciamos a gravação dos programas Papo em Família, que são programas curtos, mais ou menos de duração de 5 a 7 minutos, em que a gente escolhe um tema, contactamos alguns colegas para realizá-lo, o Jorge com a sua equipe vai até o colega, faz a gravação do programa e é disponibilizado na página do Ministério Público semanalmente. Nós fizemos 34 áudios até setembro de 2014, o nome desse nosso programa chama Papo em Família, é uma linguagem muito simples, realmente voltada ao cidadão que não precisa de obter algum conhecimento sobre algum conteúdo específico ligado ao direito de família. e a disponibilização também está na internet, como eu acabei de falar. Distribuímos nesse período 5 mil exemplares de cartilha, e percebemos também que a elaboração de modelos de recibos de as planilhas facilitou muito a vida dos curadores, que têm realmente acessado e buscado essas informações, tendo, resultando num menor problema na apresentação da prestação de contas. O que a gente vê aqui, de maneira geral, a comunicação, ela é primordial. E ontem, até o doutor Jarô, na abertura do congresso, ele ressaltou que a gente precisa melhorar a nossa comunicação, tanto interna quanto externa. Então, o que nós vimos é que esse programa de rádio web motivou muitos colegas a participar, inclusive até pensar numa continuidade, não só no âmbito da vara de família, mas estendendo para os outros irmãos do Ministério Público, como forma de dar notícia ao cidadão do que o Ministério Público e o promotor de justiça está fazendo no seu dia a dia. E a gente, detentou também, que a gente precisa investir um pouco mais num equipamento de áudios, vídeos, para, de repente, a gente melhorar essa forma de apresentação. Não só no rádio, ou então, às vezes, um programa gravado, que futuramente possa ser disponibilizado no YouTube, enfim. E até de fazer algumas parcerias para poder aumentar o público, o alcance desse trabalho que a gente tem feito. Bom, aqui eu vou pedir para o Jorge entrar na nossa página da promotoria, só para vocês terem uma ideia de como ficou. Essa é a página geral do Ministério Público, Distrito Federal e Servitórios, e ela tem um ícone lá no roga-pé da página, se ele puder rolar um pouquinho. Já foi demais, né? Ok? Papo em Família. Jorge, clica aí para a gente. Quando a gente clica aqui no Papo em Família, ele abre direto na página da promotoria de família. E aí tem uma apresentação do programa, o que é o programa de rádio web, Papo em Família. E aí, aqui, está disponibilizando o programa de outubro de 2014, que é sobre idosos e pessoas com deficiência, gravados pelas promotoras de justiça, Sandra Julião e Vanessa Bigonha. E ali temos os temas que foram tratados durante esse ano, cada vez. Aí nós falamos de interdição com vários programas, sobre parentalidade, sobre guarda, sobre infância e juventude, as questões de adução, alienação parental, as diversas formas e ações de alimentos, envolvendo os alimentos, sobre casamento, união estável e sucessão. No próximo mês, nós falaremos de violência doméstica, já numa parceria com os colegas que atuam nas promotorias de violência doméstica. Agora, eu vou pedir, assim, mais uns dois minutinhos e colocar uma versão editada, só para os senhores terem ideia do que é a apresentação do programa de rádio web. Papo em Família, um programa semanal da Promotoria de Justiça de Família do Distrito Federal. Olá, o Papo em Família traz a você mais um programa sobre união estável. Dessa vez, nós vamos conversar com o titular da sexta Promotoria de Família, o promotor de justiça, José Brito da Cunha Júnior. Ele vai falar um pouco aqui sobre direito sucessório na união estável e, se der tempo, fazer aqui um rápido paralelo em relação ao casamento. Bem, doutor Brito, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Eu fico feliz de estar aqui novamente. Promotor, eu queria começar esse programa porque eu acho que o nome já é meio esquisito. Então, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, que não são um dado direito. Como que é isso? O que é esse tal de direito sucessório? Em primeiro lugar, para ser bem didático, a gente tem que falar que a sucessão, ela, como o próprio nome dica, significa que uma pessoa vai suceder a outra em algo. O que nos interessa, que é a sucessão em direitos e ou obrigações. A sucessão pode ser intervivos, quando uma pessoa sucede a outra, estando as partes envolvidas vivas. Mas, paralelamente a isso, existe a sucessão mortis causa, que é em razão do óbito do titular desses direitos ou deveres. Esses direitos e os deveres, eles serão transferidos para os sucessores do falecido. Vamos usar como exemplo, então, uma pessoa, enfim, um casal que vive em um estado e o homem vem a falecer, só para a gente ser adivinado. Exatamente, o homem vem a falecer. Ele deixou bens, deixou direitos, deixou deveres também, a cumprir dívidas, etc. Então, esses bens, esses direitos e essas obrigações, inclusive as dívidas, se houver, elas são transferidas aos sucessores. Obviamente, sempre nos limites das forças da herança. Jamais uma pessoa vai deixar uma dívida e o sucessor tem que honrar aquela dívida se o que faleceu não deixou patrimônio suficiente para honrar. Papo em Família, o programa... Bom, senhores, essa é apenas uma pequena amostra do trabalho que a gente está se envolvendo e eu queria, nesse momento, a oportunidade de agradecer todos os colegas, principalmente a Nádia, que é a nossa coordenadora psicossocial, que esteve à frente o tempo todo nesse, como diz respeito a, principalmente a interdição à frente, a elaboração dessa cartilha, desse acompanhamento e o Jorge, que é o nosso radialista aqui, encarregado de fazer a gravação do programa em pé de rosa e ele que é encarregado, que faz o contato com os promotores, que faz a agenda toda da promotoria. Eu espero que essa prática nos inspire e venha a melhorar essa questão de relacionamento nosso com o cidadão, porque a gente sabe que nem todos ainda conhecem realmente o que é e qual é a missão do Ministério Público, em diversos aspectos e, principalmente, assim, eu falo que em uma área de família, que a gente está vendo um período eleitoral, onde a família está muito destaque, muitos candidatos até trazendo para si a obrigação de defender, quando cabe também ao Ministério Público a defesa da família, como um todo e dos mais variados aspectos, não só dos processos judiciais, mas também na cobrança e na prática de políticas públicas voltadas à garantia de todos aqueles benefícios e direitos trazidos na nossa Constituição. Muito obrigada. Pessoal, nós temos também um espaço de 10 minutos para perguntas, mas antes disso eu queria elogiar a doutora Aymara, muito bacana, muito importante realmente a existência desse trabalho, dessa cartilha de orientação aos curadores, desses programas de rádio web, e isso me lembra a necessidade que a gente tem, enquanto profissionais do direito, de sermos capacitados também para falar cada vez mais com linguagem mais acessível e fácil ao público. Então, enfim, às vezes a gente fala de uma maneira muito formal e eu senti, nesse contato do rádio, que tinha sempre alguém ali para dizer, puxando o assunto com o aspecto Jorge, né? O Jorge puxando o assunto com o aspecto de compreensão mais informal, de maneira que a gente possa passar, sem dúvida nenhuma, essas importantes orientações. Então, fica aberto o espaço para se alguém quiser fazer alguma pergunta a respeito desse programa. Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar pela apresentação, pela gestão de ideias tão extraordinárias, e lembrar que essa ideia pode ser implementada em qualquer momento de atuação do Ministério Público, parabenizando-a, de uma expectativa que nós vamos possamos levar à sociedade de conhecimentos, e não só do seu direito, como também das suas expectativas como ao Ministério Público, a esse novo Ministério Público que nós estamos construindo com ideias e com ações. Parabéns. Eu realmente acho que todos os ramos do Ministério Público precisam realmente investir nesse relacionamento. O promotor cada vez mais tem que ser o promotor do cidadão, de gabinete aberto, sabendo que a sua maior missão é a defesa dos direitos do cidadão. Então, todos nós da promotoria de família do Distrito Federal estamos atentos a essa missão institucional e estamos procurando nos aperfeiçoar a cada dia. E ficarei imensamente feliz de poder partilhar de alguma forma essa iniciativa com qualquer outro colega que tenha interesse em implementar. Mais alguma pergunta? Então, da mesma forma, doutora Elada, será um prazer se pudermos contar com a sua presença durante a tarde e tudo, mas sabendo das agendas que certamente exigem os compromissos, eu queria desde já repassar a entrega do certificado que o Congresso Brasileiro de Gestão Administrativo tem uma honra para o Conselho ter esse projeto e os projetos. Infelizmente, o fato de nós estarmos aqui próximo ao Congresso nos obriga a continuar a nossa missão lá nos gabinetes. Então, como a gente já tinha reunião previamente agendada lá no edifício sede, eu vou pedir licença aos colegas para também não me retirar precocemente, mas já parabenizando, porque o livrinho que nos foi distribuído é bastante interessante e vai possibilitar realmente um conhecimento maior dos trabalhos do senhor. Bom, convidada, se quiser, fazer parte honrosamente aqui da mesa. Na sequência, eu queria fazer uma pequena apresentação do doutor Celso Gerardo de Sousa. O doutor Celso é promotor de justiça e secretário-geral do Ministério Público do Estado do Acre, especialista em Direito de Processo ao Civil pela Universidade Cândido de Mendes, no Rio de Janeiro, e em Direito Público pela FACIP, ex-diretor da Fundação Escola, ex-presidente da Associação dos Membros do Ministério Público do Estado do Acre, também foi professor de Direito Processual Penal pela Escola da Magistratura do Acre e é autor de diversos artigos publicados, entre outras, pelas revistas Consulex e Justilex. E vai nos dar a honra aqui de fazer a apresentação do projeto de implantação de central de atendimento ao cidadão. E pronto, eu passo a palavra, portanto, ao doutor Celso Gerardo de Sousa. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, em especial ao meu procurador-geral, que está aqui, doutor Oswaldo, que é aqui na Né, o colega Póvra, que também é lá do Ministério Público do Acre, procurador-geral junto para assuntos jurídicos, o colega Daíno, promotor de justiça e a médica, a nossa diretora de planejamento. Na verdade, quem deveria estar aqui era a gestora desse projeto, que era a colega, a doutora Marieta Nazaré, da DEL, mas, infelizmente, na razão do Podemos de Saúde, ela não foi destaque, me pediu, me deu essa espinhosa missão, de vir aqui, tentar fazer com que consigam os presentes entender como é que funciona, como é que nasceu, sobretudo, o nascimento do Centro de Atendimento ao Cidadão no Ministério Público do Estado do Águia. A nossa exposição vai se dividir em cinco etapas, que é a motivação do projeto, desculpa, o projeto faz o projeto, resultados, alcançados e conclusões. Nós tivemos a preocupação somente de estudos e slides obrigatórios, como é a exigência do Conselho Nacional. A gente pode acompanhar, porque o estúdio aqui, de repente, não vai subir. O que é que é que... Aí eu vou ficar aqui, vou ficar aqui incomodado. Quando a Gabécia está aqui, eu agradeço imensamente, na verdade ela sabe muito mais do que eu, não sei o que eu estou fazendo aqui. Pela leitura aí do trigo, acho que a gente é alguma coisa, não é nada. Vamos tentar, pelo menos, fazer aqui uma exposição do que nasceu o nosso projeto. A motivação do projeto, ela nasceu exatamente a partir da análise desse gráfico. Nós vimos aqui, fizemos um levantamento a partir de 2009, o cargo nasceu em 2010. O número de processos existente acendeu a luz, não vivo nem a luz amarela, até a vermelha, no sentido das demandas que eram altas, e, em função disso, a preocupação para que tivéssemos no local, dentro da instituição, para receber, para acolher o cidadão, uma vez que as demandas, evidentemente, não se traz ou não provocam, no caso, apenas, eventualmente, uma vítima determinada, as consequências do crime, como nós falamos ali, no caso de matéria criminal. Mas toda a família, evidentemente, da vítima, acaba sendo atingida e, em consequência disso, os direitos são violados e, muitas vezes, não se sabe a quem se socorrer. E não é imporável acontecer as pessoas se dirigirem ao Ministério Público em busca de informação e de orientação. Então, esse número de processos tramitando, é que começou a chamar a atenção do Ministério Público para se criar um espaço para acomodar, para acolher vítimas de violação de direitos. O que é que eu estou passando aqui, você vai passando aí também. Porque, na movimentação por área de atuação, é possível verificar, em 2009, em 2012, e fica mais fácil de começar e entender que essas linhas azuis têm se reportando as matérias de matéria criminal, a primeira matéria círculo e a amarela, e isso é judicial. A gente pode verificar que, a partir de 2010, nós tivemos um incremento já de resolução de banquitos pela via extrajudicial, e isso já começa a demonstrar que o CAC já começava a apresentar algum tipo de resultado e a sua importância no sentido da sua criação. Vou passar rápido, porque eu tenho só dois minutos. Nós fizemos aí um comparativo do crime de homicídio, a partir dessa série histórica do Brasil, acho que estamos no problema aqui, e esse levantamento nós fizemos a partir do ano de 1996 até 2012, verificamos que a nossa taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes, no estado A, estava na mesma média da taxa do Brasil. é evidente que, se estamos com uma quantidade, com um número tão elevado do homicídio, alguma coisa não estava certa. E nesse próximo slide, nós verificamos que a população carcerária na Universidade da Universidade da Universidade, mas aí na Unidade de Francisco de Liberaponte, com o nosso presídio local, teve um crescimento muito elevado a partir do 99, e nós recebemos a nossa avaliação em 2009, e é evidente que isso. Nós vemos um número tão grande de pessoas em situação de prisão, porque o Ministério Público, na defesa dos Estados Unidos, está colocando mais gente na cadeira. e isso é a consequência do incremento na prática criminosa, o que levava, por exemplo, a conclusão de que era necessário ter um espaço dentro do Ministério Público para atender essas vítimas. no slide seguinte, ainda falando sobre a motivação do projeto, nós podemos verificar que o índice de residência no presídio era bastante elevado. Você pode ver que em 2009, por exemplo, nós tínhamos um índice de 50%. Ou seja, a nossa criantela era praticamente a mesma, que saía sempre um ciclo vicioso da prática do crime, e a demonstrar que, efetivamente, alguma coisa era necessária fazer. Assim, por próximo, ainda dentro da motivação do projeto, nós verificamos, próximo, nós verificamos aqui esses quatro eixos, no momento em que o Ministério Público não possesse, evidentemente, a sua atividade de controle dos atos, seja ele na seara civil, mas sobretudo na seara criminal, não existe outra possibilidade, sobretudo na prática do crime, se não determinar ou ajuizar as ações penais e, evidentemente, que nessa perspectiva da judicialização, o Ministério Público não tem como deixar de ser protagonista. Também, é função do Ministério Público, evidentemente, fazer a interrupção, seja com os demais órgãos de políticas públicas, nesse caso, especificamente, ele não pode deixar, ele não pode perder esse protagonismo, e também atua e atua, ele continua atuando, na mediação de conflitos, na medida em que nem sempre se resolve as questões no plano extrajudicial, e, inexorablemente, quando isso não é preciso se resolver, culminará também nas edificações. E no centro disso, como está colocado aí, está o Ministério Público, o APCAC, que a gente vai verificar, logo em seguida, a importância do centro de atendimento ao cidadão, sobretudo na interrupção que ele hoje faz, como com os demais órgãos, interrupção para a reexecução de políticas públicas, já que o Ministério Público não pode executar, mas pode estimular o atendimento da exerção, e o APC exerce um papel muito importante nisso, como a gente vai ver logo em seguida. Aqui nós vamos falar do escopo do projeto. No escopo do projeto, nós precisamos primeiro responder, pelo menos, a quatro indagações. Para quê? Para quê existe? Para quê? Para a existência? Por quê? Para o que desse projeto? Quais são os recursos que nós vamos utilizar para implementar esse projeto? Para quem vamos fazer esse projeto e o que vamos fazer? Daí, estabelecidas as premissas, o Centro de Atendimento Cidadão, a nossa ideia é de uma atuação, é de que ele funcionasse como um espaço de acolhimento do cidadão na situação, independente da situação ou problema que ele apresente. independentemente das demandas que ele apresente, era necessário, na visão do Ministério Público, a criação, a designação de espaços, espaços centralizados, que pudesse receber o cidadão com as suas demandas, fazer o acolhimento desse cidadão, não só o atendimento, mas fazer o acolhimento, fazer uma escuta para o Ricardo. O Ricardo, que teve durante a noite e hoje, que a gente vai ver lá nesse dia, ele é hoje formado aqui na equipe multidisciplinar, nós somos profissionais de direito, nós somos profissionais de informação, psicologia e a ciência social, exatamente para não só receber, acolher o cidadão, mas, sobretudo, orientar o cidadão. É muito comum o cidadão comparecer no Ministério Público e muitas vezes, ele nem sabe como expor o seu tratamento, ele nem sabe como chegar e demonstrar aquilo que está tirando de seu som, a sua tranquilidade. E a equipe multidisciplinar, ele é juntamente fabricada, capacitada, exatamente para aprender a ouvir e, evidentemente, saber como orientar, como esclarecer e fazer os encaminhamentos, como a gente também vai ver lá nesse dia. O problema das restrições e limitações. Nós não vimos a cultura de um atendimento centralizado e não usado. Nós tivemos muitas dificuldades, e isso também, hoje, a gente está, não é em comum acontecer da gente ainda ouvir reclamações de colegas que não conseguem aceitar o encaminhamento de um determinado cidadão para o seu atendimento. Isso é um argumento que poderia fazer diretamente, se não tivesse procurado diretamente, e aí, normalmente, o colega não consegue aceitar isso. Então, nós temos um problema de cultura mesmo, de um atendimento centralizado, porque, evidentemente, acabou ocorrendo para que esse espaço fosse criado no âmbito do Ministério Público Estadual. o que é o nosso público-alvo? Qual é o público-alvo do encaminhamento? É o cidadão vítima de violação de direitos. E qual é a nossa entrega? O que ele efetivamente vai buscar no Ministério Público? O que o Ministério Público pode entregar? É o próprio atendimento efetivo. E a gente também vai ver o que consiste isso. Nós temos aí algumas fotos que demonstram, dizendo qual é hoje, qual é a sequência, qual é o ritual do cidadão que comparece hoje no Ministério Público Estadual, e como é que ele é atendido, como é que ele é acolhido. Nós temos aí o acolhimento e a identificação do cidadão. Essa escuta que nós chamamos de escuta qualificada, que é feita através de profissionais da habilidade, pode ser profissional do direito, como eu falei, pode ser psicólogo, pode ser assistente social. Hoje, o nosso cargo tem uma equipe formada por todos esses profissionais. E aí, ele exerce o papel de orientador. Ele faz a orientação e encaminha. Faz o encaminhamento interno, quando, evidentemente, a demanda é uma demanda que é da produção do Ministério Público, ou então faz um encaminhamento externo, quando, evidentemente, a sua demanda não ingressa, não volta às atribuições do Ministério Público. No encaminhamento interno, nós temos como fazer o acompanhamento, acompanhar o resultado desse cidadão encaminhado para uma das unidades. e eu falo com a votoria, não significa que não possa ser para uma procuradoria, não possa ser para uma federadoria. Nós, cada vez, nós temos coordenadoria, não temos ainda, diferentemente de outros Ministérios Públicos, que tem a... Esqueci para uma... Esqueci. Então, é feito o encaminhamento para um desses setores do Ministério Público. Pode ser, por exemplo, para o NAD, para o nosso núcleo de atendimento técnico, e nós já passamos para a fase do projeto. Para as fases do projeto. Nós procuramos fazer desta forma até para que seja muito mais fácil entender o ítem da criação do local. Quando ele foi criado em 2010, a primeira coisa que o Ministério Público fez, o estaduário, foi identificar as necessidades para a criação de um órgão dentro da instituição para o atendimento da cidadã. Se planejou e aprovou o Programa de Trabalho, nova oportunidade, e foi implantado o centro de atendimento na sede do Ministério Público em Rio Branco. Nós temos em Rio Branco, que lá no início, eu tive a oportunidade de ir até Esqueci, porque a maior massa de processo no estado do Arco, que foi de 70% a 80% é na capital. O estado tem 800 mil habitantes destes, em torno de 400 mil na capital rural. Em 2011, nós fizemos a contratação e o treinamento da equipe. Naquela primeira oportunidade, eu apenas uma pessoa que é a gestora do projeto, tinha uma maçalinha bem pequenininha dentro do século mais, que funcionava bem, recebendo, 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 orientando, acolhendo, e fazendo desencaminhamento, ainda de uma forma muito precária. Em 2011, já há a contratação e treinamento de uma equipe, não é uma equipe ideal, mas já que era possível naquela oportunidade, e a execução desse serviço de atendimento e acolhimento já era feita por essa nova equipe. E aí, a partir de 2011, começa o que nós chamamos de formação da rede de relacionamentos, que isso foi de fundamental importância, sobretudo na interlocução com os demais órgãos que fazem e executam as políticas públicas. em 2012. Então, o CAC começou a trabalhar na formação, começou a trabalhar na formação dessa rede de relacionamento. Em 2012, ocorre a institucionalização e dramatização dos processos, porque não se sabia o que é o CAC afirmativo, o que ele faz efetivamente, qual é a sua atividade, o que ele efetivamente pertence. Então, em 2012, nós fizemos a institucionalização. E foi em 2012 que também, em função do aumento das demandas do CAC, houve a necessidade na ampliação da equipe. Em 2013, é criada a política de atendimento ao cidadão, que, como é que se deve, com a OCP, como deve ser esse atendimento, que o cidadão vai buscar no Ministério Público. Mais uma vez, é ampliada a equipe de acolhimento e que desse o Registro Subfluxo de Atendimento. Segundo, vou terminar. Em 2014, a INC, institucionalizada a origem de atendimento, através da Resolução 7 do Colégio de Procuradores, agora, em 2014, é complementada a equipe de atendimento, e agora, nós passamos a ter, em 2014, uma equipe de seminário com profissionais de direito, bastante social e psicólogo. E aí, em 2014, nós começamos a interiorização do CAC, o que inicialmente começou no Rio Grande, e, como os problemas não existem só no Rio Grande, nós passamos a interiorizar o CAC, levando para o interior do Estado. Aqui nós temos, já, os resultados alcançados, que a gente tem a tempo de falar sobre eles, o atendimento do CAC no Rio Grande por meses de ano, por meses do ano. Nós fizemos, aqui, um apanhado de 2010 até 2014. Não vai dar para falar sobre essa evolução do atendimento. Nós temos, aí, também, um resultado alcançado que subiu através das fotos como isso se retira. Tivemos um incremento muito grande, de 2013 para 2014, na quantidade de atendimento, esse percentual é um percentual de crescimento, levando um pouco para o ano de 2013. Eu vi que hoje foi um pouco melhor. Em 2013, uma redução. Em 2014, bateu todos os recordes. Nós temos, aí, já, quase 11 mil atendimentos, de janeiro até agosto de 2014. Aqui nós também falamos da satisfação do atendimento. Não é possível falar em atendimento sem se preocupar com a sua qualidade e a satisfação dos nossos clientes, que é o cidadão. Nós temos, aí, uma percentual de 98% de satisfação por parte do cidadão que procura o Ministério Público em busca de alguma informação e que ainda vamos estar demando. Nós verificamos, por exemplo, que a satisfação começa a ter uma queda quando chega na promotoria. Por que que a gente fala em promotoria e não em promotoria? Porque nós fizemos POCAC nas promotorias. A gente percebe, aí, por exemplo, que na excepção teve 98%, no atendimento do POCAC teve 97% e assim vai, com um pouquinho... um pouquinho... um pouquinho pior quando chega nas promotorias. Os promotores gostam muito de atender o cidadão. hoje. E aí, os encaminhamentos que nós fazemos, que nós fizemos... em janeiro de 2014, nós tivemos um índice de 78% do cidadão que procurava o Ministério Público, cuja demanda não era para ser resolvida no nome da instituição. Isso teve um aumento significativo em maio de 97%, que significa que apenas 3% levava na denúnia que era da nossa prevenção, porque precisava investir muito na comunicação, na informação, o que faz o Ministério Público. Isso realmente foi investido. A gente já começa a perceber isso em julho e julgadores, que foi uma queda substancial, é possível verificar ainda. Não podemos dizer que foi somente isso, porque é um conjunto de fatores que a gente não atorou ainda. Aí também temos, como estava pensado, as quantidades de acesso ao site, vou passar para frente já aí, porque não vai dar tempo de falar sobre isso. E temos já as conclusões. Quais são as conclusões que nós chegamos? Está aí. Nós chegamos à conclusão que o CAC, o Centro de Atendimento do Cidadão, é indispensável para o Ministério Público do Estado do Águia. 2. Ele é um excelente interlocutor com os jovens que executam políticas públicas. Por exemplo, às vezes, se o cidadão comparece lá, no Ministério Público, vai apresentando com uma demanda uma... 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 Uma frauda geriática. É evidente que no Ministério Público tem frauda geriática para atender o cidadão. Mas nós sabemos onde buscar isso. E, às vezes, através de uma simples ligação, o CAC se resolve facilmente, junto ao órgão que tenha a ligação de fazer. Um gozo de credibilidade e prestígio perante os cidadãos, os órgãos públicos e entidades civis, para depositar essa simpatia dos órgãos públicos se nós também chegamos a uma conclusão. O CAC não pode ser um instrumento estático, devendo se apresentar como uma ferramenta dinâmica, renovando-se permanentemente para se adequar à realidade social. Mas ele falta competência para mediar conflitos de maior gravidade e complexidade em situações de conflito coletivo. E ele, evidentemente, não impacta. Pode ser que alguém tenha dado ali outro impacto, positivo ou negativo, no índice de criminalidade. Ele não tem a pretensão de impactar na redução da criminalidade. Mas ele contribui, com certeza, para que o cidadão não seja revitimizado, porque ele precisa ficar batendo de porta em porta para saber onde buscar os seus direitos. Então, são essas as considerações rápidas. Eu peço desculpas se não consegui ser um pouco mais claro para que pudesse entender. Mas quem teve acesso a essa coletânea de projetos que está aí para distribuir pelo Conselho Nacional, na página 42, tem um resumo do que é o CAC e facilmente se percebe como é que ele funciona. Muito obrigado a todos e eu peço a desculpas se eu não consegui ser mais claro do que deveria. O processo foi muito claro, realmente é uma iniciativa muito importante, porque todas as unidades do Ministério Público, nos Estados, obviamente, dispõe do centro de atendimento ao cidadão, mas talvez não com essa feição presencial e multidisciplinar. Acho que nisso o Ministério Público do Acre, que real ganhou muitos prêmios ontem aqui, traz essa distinção. Realmente uma equipe multidisciplinar e a possibilidade de fazer um atendimento presencial para todos aqueles que procuram o auxílio do órgão. Alguma pergunta sobre o projeto? Alguém tem alguma dúvida? Quer dirigir alguma pergunta do Celso? Eu, nesse último slide, tinha uma foto que estava falando do atendimento domiciliar, não é? Então, é só para falar como que se dá esse atendimento domiciliar, que eu achei interessante. Vocês vão ao cidadão, como que é feito isso? E também, eu gostaria de saber se os recursos humanos, são promotores, servidores, estagiários, como que é esses recursos humanos? Obrigado pela pergunta. Ainda bem que alguém perguntou para isso, se pudesse realmente ser útil aqui na expansão. Em verdade, quando acontece de ser levado ao conhecimento do Ministério Público, alguma negligência ou alguma violação de direito do cidadão, e dependendo, evidentemente, da gravidade do assunto, é deslocado na equipe do CAC, e o CAC, evidentemente, não tem promotor como o CAC. Nós temos, na verdade, que são servidores, que estão, eu esqueci de dizer aí, mas são servidores que são capacitados dia ou dia, não são qualificados. Essa qualificação não se resume aos profissionais do CAC. Ele também é feito, inclusive, com a participação efetiva do CAC para os atendentes de recepção, que são qualificados, são deputados e são treinados. Porque não adianta nada nós termos uma preocupação de bem atender junto ao CAC, se quando o cidadão chega de novo em zero, na recepção, na porta de entrada, não tenha pessoal qualificado para isso. Mas, no momento em que cheguem notícias que, como foi visto aqui na foto, se tratam de uma questão extremamente grave, uma equipe se desloca lá, uma equipe de disciplinados se desloca até lá, uma gestão social, um psicólogo, até mesmo um profissional de direito, uma análise transsexual, vai logo, constata a situação e, de imediato, toma todas as providências no sentido de resolver isso. Se for uma questão que envolva a necessidade da atuação imediata da promotoria especializada, ela é imediatamente acionada e, aí, tem, inclusive, o acompanhamento do resultado disso. Não se vai lá só verificar em ordem, fazer o acompanhamento, não buscar fiscalizar se o objeto, é assim que se faz. Mas, como eu disse, no CAC não entrega os promotores. Na verdade, são os servidores, como eu disse, e quando evidentemente se trata de uma demanda que compete a uma das promotorias especializadas, porque eu disse que existe o nosso encaminhamento externo para o encaminhamento interno, encaminhado para essa promotoria, e, aí, o CAC faz, também, o acompanhamento. Isso é via SAGE, portanto, o registro eletrônico, o registro, desde a entrada do cidadão de sorteio do registro no nosso sistema de automação judiciária, então, ele tem condições de fazer esse acompanhamento até a obtenção do resultado. Doutor Celso, eu sou o João Luiz Souza, inicialmente quero parabenizar pela visão macro de uma instituição que, em algum momento, a sua existência pode ser apequenada por ausência de atuação, por ausência de serviços institucionais que podem levar a dignidade às pessoas. E eu vejo aqui, doutor Fábio, o nascimento de uma nova etapa da instituição do Ministério Público que está aos poucos mostrando que está vindo para assumir uma posição comunicativa com a sociedade. Habermann se nos adverte dessa possibilidade quando, em uma visão estrutural para a esfera pública, eu vejo que o Ministério Público precisa se posicionar dessa maneira, mostrar para a sociedade as suas pretensões, abrir as portas, inclusive, para aquilo que nós chamamos de controle social. E eu registro aqui que o Conselho Nacional nasceu nesse anseio da sociedade para que nós, o Ministério Público, estivéssemos cada vez mais próximos da sociedade. Para que nós possamos, doutor Celso, abrir as portas das produtorias. Aqui eu me recordo da minha primeira comarca, Tutóia, onde o apelimento ao público era gigantesco. Às vezes, a gente almoçava por volta às 5 da tarde. Apeite muito quando chega o Ministério Público a partir daquela comarca. Eu parabenizo o Conselho Nacional e a Vossa Excelência por trazer essa visão tão moderna, tão atual e tão futurista que é o Ministério Público complicativo que assume o papel concluído na sociedade. Eu não disse a composição. Nessa indagação, nós temos uma equipe de 15 servidores, não é isso? É lá no capital. Agora, o interior, evidentemente, que a gente vai fazendo essa análise em termos de necessidade para que a gente possa ter um número suficiente para bem atender. Hoje nós atendemos em torno de 250, 300 pessoas por dia. Nós chegamos em torno de 3 mil, mas sim. Foi um doutor disso. Eu agradeço imensamente as intervenções e estou aqui à disposição para ver o próprio pergunta, se tiver. Muito agradecido mais uma vez a todos aqueles que estão aqui presentes. Espero que a gente possa ter passado a mensagem e também esperamos que todos que tenham ouvido possam também adotar, se entender que é pertinente, essa prática que nós adotamos no Estado do Arco e que o Estado se revelou de muito sucesso. Bom, alguém está aqui? Eu gostaria de abraçar aqui ao doutor Celso Geraldo de Sousa, um certificado de reconhecimento do Conselho Nacional do Estrefour, que é excelência no projeto de implantação central de atendimento ao cidadão, do Ministério Público do Arco. Bom, na sequência, temos aqui a apresentação do doutor Acorpal. Queria fazer uma pequena apresentação. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em Direito e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Políticas Públicas pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão, tem vários trabalhos publicados, Direito à Saúde do Estado Brasileiro, Possibilidades e Limites à Luz do Garantismo Funcional, com autor do livro Direito, Saúde e Ambiente, Diferentes Aspectos da Vida, atualmente é titulada a oitava promotoria de justiça cívica capital com atuação na área da Fazenda Pública. Então, um registro em relação a esse livro, Direito, Saúde e Ambiente, um livro que trata de diversas nuances importantíssimas a respeito da temática da saúde e do meio ambiente sobre a ótica jurídica. Outra menção de que a editora não conseguiu trazer, mandar os exemplares, mas temos alguns aqui para quem quiser folhear e certamente despertar o interesse para comprar essa importante obra, da qual consta oito artigos científicos, subscritos por nove pessoas a respeito desses temas que foram mencionados. Feitos esses registros iniciais, eu passo a palavra ao doutor Narcoupal para fazer a apresentação também no prazo de 20 minutos do projeto Judicialização da Saúde do Ministério Público na reconstrução das políticas públicas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu pediria só que a Bíblia ajudasse com o controle de ministro do Dr. Fábio Jorge da Nóvela, informante da Construção do Ministério Público, coelhas presentes, líder do Ministério do Ministério Público, servidores do Ministério Público e do Conselho Nacional. Inicialmente eu gostaria de pedir permissão e desculpas pelos seguintes motivos. Licença para agradecer a presença dos colegas do Maranhão, dos Elias e do Cláudio Marcelo aqui presentes, que foram de importância fundamental, principalmente por acreditar em nossas capacidades, pois imenso naquelas obrigações rotineiras, em algum momento falta da nossa parte, enquanto operador de direito, recebeu aquela confiança de que as nossas ideias podem valer a pena de serem mostradas. A nossa procuradora-geral, Gustavo Maranhão, não pode se fazer presente, os colegas também que compõem a administração superior, por alguma razão, também não puderam fazer presentes. Recebi hoje pela manhã o telefone do nosso colegidor, que o municipal organizou, e falou que mesmo não está sendo presente, mas ele estaria aqui, ainda simbolicamente, com o desejo de estar presente aqui, acompanhando o nosso trabalho. Portanto, a nossa fala vai estar sendo acompanhada e vestiada pelo nosso colegidor Gustavo Maranhão. Vou procurar ser muito cuidadoso com a minha fala, com a minha mensagem, principalmente porque o que nós falamos tem importância para quem nos ouve, principalmente para quem defende de nossa atuação. Eu peço desculpas pelo fato de eu tentar, inclusive, um dia recente, vou com um axil, que eu estou com dificuldade de falar, então me perdoe se a pronúncia não sair de uma maneira satisfatória. A motivação do projeto, quero dizer que nasceu na atuação do Ministério Público, na atuação da fazenda pública, com o contato permanente com os processos que apresentam pretensões de serviços não fornecidos pelo sistema de saúde. Os plantões de justiça, durante a sua atuação, têm como experiência, ainda que eventualmente, pelos plantões, têm oportunidade de testemunhar o drama de pessoas que desejam e que pedem providências oficiais para garantir serviços, muitas vezes em situações dramáticas, alegando que o pai, o filho, o irmão, alguma esquerda esteja na imunência de sofrer prejuízo à sua vida ou à sua saúde. Os processos judiciais falam muito para nós, embora em algum momento não se vejam tão importantes sobre isso. Falam pelo que está escrito e, muitas vezes, pelo que passa nas igrejas. E a gente se depara numa reunião com demandas repetitivas que trazem pretensões legítimas da sociedade, de pessoas que necessitam de serviços públicos, de pessoas que realmente são cidadãos e que necessitam de serviços públicos pelo Estado. No entanto, nos deparamos também com diversas demandas em que as pessoas judicionadas, demandantes e seus patronos apresentam pretensões de comunidade e, porém, o Estado não consegue prestar os serviços, não existem vagas em leitos hospitalares, não existem UTIs disponíveis, não existem serviços dignos na rede pública. E, muitas vezes, já chega com laudos que já trazem essa informação, porque não existe leito disponível. Então, surgem as demandas para a determinação de hospitalização de pacientes na rede privada, proteções e bloqueios de contas públicas para o custeio de serviços ao que tem, obviamente, do demandante, para que ele possa atender a sua urgente necessidade. Nós encontramos também, nesse emaranhado de situações relevantes e até graves, situações em que, por omissão, ainda com decisão judicial, as multas diárias se avalumam e até se ativantam, chegam ao ponto de se transformarem em verdadeiras oportunidades. Eu poderia numerar muitas outras situações, mas, basicamente, nós podemos resumir a nossa motivação inicial na formatação do projeto, a preocupação com o controle. O controle vai aparecer na nossa fala durante os diversos tópicos, pois representa uma expectativa de preservação do que é público, dos recursos financeiros, para que possamos entender essa situação tão dinâmica que é o sistema de serviço de saúde do SUS. Obviamente que, aqui, nós encontramos, como objetivo do nosso projeto, a preocupação com a particularidade que representa a judicialização. Ora, o SUS é um universo baseado naquilo que nós temos como universalização de serviço de saúde. A judicialização, embora não seja reconhecido como uma porta do SUS, obviamente que é uma porta de saída, porque o ônus que chega ao orçamento do SUS, ele é relevante e, obviamente, que é uma porta de saída. No decreto regulamentar da lei 8080, nós não encontramos o SUS como porta de entrada. Muitas vezes, o jurisdicionado nem se sente usuário do SUS. E, aqui, eu quero alertar para, talvez, sejam das principais preocupações nossas no dia a dia, é com a situação de... com a preocupação de preservação de uma interna que é extraordinária que é o sistema único de saúde. Passando, por favor? Certo. O escopo do projeto. Obviamente que o nosso projeto ousa evitar as repetições das demandas na área de saúde. Ora, se alguém judicializa, certamente existe alguma necessidade de um serviço que não está sendo prestado pelo Estado. Pelo Estado, entendido como sendo os entes federativos gestores do SUS. E decisões políticas podem ser importantes se o Ministério Público assumir aquilo que eu falo, que nós, na fala que tivemos a oportunidade de nos referenciarmos ao trabalho do Dr. Celso, como sendo uma ação comunicativa em que o Ministério Público assume o papel de sujeito da política pública, dar voz àquilo que a sociedade não tem conseguiu fazer perante os gestores do sistema de saúde. Então, as decisões políticas, o refazimento de políticas públicas verdadeiramente evitará que sejam necessárias decisões judiciais e evitará que sejam necessárias situações que onerem e onerem o único e acreditem. Não existe controle da judicialização. Então, nós trabalhamos com as premissas de que o SUS é uma universalidade. E já nos referimos a isso enquanto a inclusão de todos. Porque, ao mesmo enquanto, pretensão e promessa de inclusão de todos. A outra premissa é que a judicialização é uma particularidade. ou seja, ela consome a universalidade. E a nossa preocupação é que, como exceção e no decorrer da multiplicidade de deludas, a judicialização pode ter a pretensão de virar uma generalidade. E, certamente, será o fim de uma ideia que é extraordinária. Não acreditem que o SUS seria uma humanidade. Eu também não acredito nisso. No entanto, eu não tenho dúvida de que é, com seu defeito, uma extraordinária ideia. E que levará dignidade àqueles que muitas vezes não são vistos pelo Estado enquanto garantidor de direitos. aqui nos reportamos, portanto, há uma autofagia que é algo que é o risco de acontecer. Exatamente aquela mudança que eu já me referi de um consumo de uma particularidade daquilo que é uma generalidade, sem querer prejudiciar por conta da executividade do tempo. Então, quais são os responsáveis? E, obviamente, a ideia que nos foi passada de seguir aquele padrão nos prende a algo que é bom para que a gente não se enceda no tempo. Portanto, os usuários, os profissionais de saúde, os operadores jurídicos e os sujeitos de políticas públicas. Em algum momento, esses responsáveis se confundem em posições. Ora, certamente os usuários podem assumir a posição de sujeito de políticas públicas. Quando em uma comunidade eles assumem a posição de localizar demandas, de questionar as políticas públicas, de fazer prevalecer interesses da comunidade para que os seus problemas sejam resolvidos. Os gestores nem sempre são sensíveis. muitas vezes são sensíveis ao que dá a volta. Mas, o Ministério Público, ele está em o item 3 e no item 4. Eu insisto em ver o Ministério Público mais o item 4. Aquele Ministério Público que ousa, através das nossas administrações, do alto nível de administração de gestão do Ministério Público. Aqui eu vejo o doutor Fábio, o Conselho Nacional, a própria Luís Geral da República, as próprias Luís Geral de Justiça, porque a voz que eu apresento enquanto representante do Ministério Público da minha comarca, acredito, e eu acredito também, vai chegar ao número razoável de pessoas. Vai talvez alcançar uma cidade inteira ou talvez um estado inteiro. Mas existe políticas públicas que ultrapassam as fronteiras de um matemática, de um estado, e o FUIS for ser uma ideia, um sistema, uma promessa, ele precisa ser visto de uma maneira graúda, de uma maneira macro, de uma maneira ousada. Alguém pode passar, por favor? Obrigado. Certo. Pois bem. Dos recursos do projeto. O que é bom não custa dinheiro. Esse é um dito popular que os maranhenses conhecem muito bem. Ora, para fazermos alguma coisa, não precisamos onerar o estado. Talvez precisemos apenas de boa vontade, que deixemos de ser acomodados. E eu diria que os recursos humanos podem ser os recursos que nós já temos na estrutura da propriedade da propriedade de geral. Inclusive, eu sinto necessidade de que esse projeto tenha a importância de ser acompanhado como um programa de público estadual. Veja, na fazenda pública, as demandas são demandas de muita importância. As demandas assumem a importância de milhões de reais ou de milhares de vidas. Então, é uma pretensão, é uma pretensão que precisa ser utilizada e exercida pelas nossas instituições como um todo. Nós temos demandas, inclusive eu aproveito para destacar, demandas em que uma luta diária de uma obrigação de fazer estimada em menos de 5 mil reais, tenha chegado a 3 bilhões e 900 mil reais. Então, como a exemplo do SUS, a nossa ideia, ou qualquer vacina ou remédio para o SUS, necessita ser de natureza de público nacional. Eu vou pular algumas etapas, pedir desculpas para poder chegar. Eu pediria para passar também essa etapa, também para poder acertar pelo fato, para que eu possa, de respeito à fase do projeto, ao apoio que a gente tem e a gente tributa na administração superior do Ministério Público, o apoio da Sra. Procurador-Geral, que sempre me deu apoio desde quando eu era e a corrigidora, por ver o nosso trabalho com perspectiva. E os resultados, eu destaco que a redução de uma multa, ou melhor, a desculpa de uma multa de 4 milhões de reais, já é um resultado. E obviamente que essa mudança de impulsionamento desses modos operantes alcança os operadores. Provavelmente alguém vai ter cuidado com a multa diária, lá na 8ª, na Vara, na 4ª na Vara, onde já atua a 8ª, com a multa de 5ª. Eu pediria também que passasse para o próximo quadro, por favor. O Efeibonda, eu pensei de alguma coisa caindo aqui no chão para demonstrá-lo. Esse foi o conteúdo do nosso artigo, que foi encaminhado recentemente. Se caísse um pouco desses, certamente iria causar um impacto e iria incomodá-los. E talvez alguns tivessem algum sentimento de indignação. O Efeibonda, eu visualizo no sistema único de saúde, como sendo aquele fenômeno que pode acontecer em qualquer das pequenas cidades do Estado Maranhão, como em qualquer outra cidade do Brasil. como prejuízo ao sistema de saúde, ele vai alcançar, segundo esse nosso entendimento, essa nossa análise, vai alcançar a todo o SUS Brasil. O SUS, na verdade, representa uma ideia extraordinária que desafiou o doutor Fábio, alguns princípios da federação. Nós temos Estado, União, Estados, municípios, Distrito Federal. Mas nós temos, na federação, uma ideia que é ampla, que foi gestada com a pretensão de inclusão de todos. Ainda que possamos lembrar de Norberto Fóbio, quando se refere ao Estado capitalista, como sendo aquele cujas promessas nem sempre são cumpridas. E eu pediria licença para resumir falando, já falei na sua comunicativa, como o Ministério Público assumiu o papel de sujeito de políticas públicas, e eu finalizaria falando sobre controle social. Eu peço licença para me referir a Michel Foucault, quando nos lembra, entre aspas, da medicalização, que seria a medicalização como instrumento de controle social, e ele se reporta à formação do Estado alemão, no exílio do século XVII e XVIII, e, posteriormente, ao controle social, à medicina, que se cuidou do controle social através da fiscalização das coisas, da purificação do ar, do meio ambiente, das ruas, das cidades, ou seja, o controle social através desses instrumentos. e a medicina e da força do trabalho, segundo esses dados, na sequência, a medicalização do controle social que aconteceu na Inglaterra. E esse controle social, eu lembraria que, ainda segundo Michel Foucault, o Estado foi se autoafirruindo como Estado moderno, a utilizar o controle social, a utilizar o controle social por la dominação, o exemplo de la Alemanha, o galemão importante, da classe que ele encontre, de mania paradoxal, da medicina moderna, aparreca ou comum, culminante, de levitatismo. E eu chamo a atenção aqui, ainda, para trazer Michel Foucault, para dizer o seguinte, que, ser fenômeno, atouché de medição. Isso, na formação do Estado moderno, ao pretexto de fazer o controle social, o Estado fez o controle dos seus próprios agentes. E eu lembraria, se eu pudesse me referir ou sugerir para Michel Foucault, eu diria, no tanto, talvez, o verbo que está se composando no futuro, o verbo cotar, eu diria, sem fenômeno, atouché de medição, le prometeu de la justiça, le magistrat, et tout le monde. Ou seja, a medicalização poderia, ou melhor, no SUS, o sistema de controle do SUS, deveria, do nosso ponto de vista, alcançar a todo o sistema. Portanto, sendo uma porta e uma porta de saída de recursos, o SUS precisaria ser neutralizado por suas políticas públicas, ser questionado no sentido de refazimento das suas políticas, para que pudéssemos visualizá-los como sendo uma porta de entrada, para que o SUS pudesse ter o controle do que gasta, para que, portanto, a sociedade pudesse ter a garantia de que os seus recursos pudessem ser melhor ou bem administrados. portanto, se, na sua formação, o Estado moderno, enquanto Estado totalitário e déspota, fazia o controle social do povo, e, para formando a força de classe riche, de Sarchez, de Mujois e da Mujoisi. Ou seja, para a proteção dos ricos e da burguesia, hoje, o Estado impõe pretensão de garantia pelo Pacto Social de 1988, lembrando Rousseau, que acredito que nós estamos diante do nascimento de um novo paradigma do Estado, em que o SUS revoluciona com a pretensão de incluir numa sociedade, num Estado que é marcado pela exclusão, e a exclusão porque é um Estado onde os serviços de bem-estar ainda não alcançam a todos. E também para dizer que, sendo sujeito das políticas públicas, o Ministério Público, certamente cumprirá o seu papel, o papel inovador, e, se pudéssemos falar para a outra esquerda, certamente ele teria acrescentado no 4M o voar pela República. Ou seja, o Ministério Público seria, em termos de um minuto, o que eu falo, o quarto poder da República. Isso se ousar e se assumir o papel que a sociedade espera, se puder incluir aqueles que são excluídos, preferencialmente, que são as chamadas, que não têm oportunidade de acesso aos serviços públicos. Agradeço e peço desculpas a todos pelo excesso de tempo. Aplausos Eu também tenho alguma pergunta, mas eu queria registrar a importância do tema, se puder nenhuma, a Judiciária da Ação da Saúde é um dos temas mais sensíveis para o Ministério Público para o Judiciário. e o atendimento nessa área da saúde em estados pobres e com baixo índice de desenvolvimento humano, em vários estados da região nordeste, é uma das missões mais importantes a ser exercida pelo Ministério Público. Algum questionamento? Não havendo, eu queria aproveitar o momento para entregar também, ao doutor Marco Paulo Pereira dos Santos, o certificado pela apresentação do projeto que foi reconhecido pelo CDP como os melhores projetos o Judiciário da Ação da Saúde e o Instituto da Reconstrução das Políticas Públicas. Bom, em relação ao adiantar da hora, eu vou passar a palavra imediatamente para a última apresentação. E queria apresentar rapidamente o doutor Paulo Roberto Gonçalves, em Xicalba, em Xicalba, em Xicalba, em Xicalba do Paulo. Graduou-se em direito para a Universidade Católica do Boço, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no ano de 99. Ingressou através de concurso como estagiário do Ministério Público no ano de 97 e como servidor no ano de 99. Foi aprovado no concurso para o cargo de promotor de justiça no ano de 2003 e exerce atualmente suas atribuições na 2ª Promotoria de Justiça de Dourados, atuando na 1ª e 3ª para a CIVAS. Pós-graduado em MBA, Executivo Internacional em Gerenciamento de Projetos, nível especialização pela Fundação Jaquilo Vargas, e nomeado como Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégico do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Passo, portanto, a palavra ao doutor Paulo Xicalba para a apresentação do projeto Promotoria Comunitária em IP mais perto de você. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o conselheiro Fábio Jorge da Móbrega. Em nome de quem, saúde os demais integrantes da mesa. Parabéns aí pelos projetos apresentados, analistas. Saúdo também todos os presentes, os colegas do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, o doutor Paulo Passos, representando o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Humberto Matos Blitz, que está presente. Tem um papel fundamental no desenvolvimento desse projeto, com todo o apoio que tivemos desde o início, que sempre nos impulsionou, nos deu força, e não sei se acreditar que era possível chegar até onde chegamos. É esse o arquivo aqui. É só clicar em cima. Você me peça o Vênia para ficar aqui para poder acompanhar melhor. Bom, gente, estou aqui apresentando o projeto Promotoria Comunitária MP Mais Perto de Você, que está sendo executado e desenvolvido lá na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. A motivação do projeto é acabar com esse distanciamento que o Ministério Público tem em relação à sociedade. é fazer com que nós saímos, então, dos nossos cabinetes e busquemos, então, essa aproximação direta com a população. seja... seja... Busque essa aproximação direta com o cidadão, seja indiretamente através dos órgãos parceiros deste projeto. A gente busca um acesso de mão dupla, criar uma ponte que liga com o Ministério Público à sociedade, uma via de mão dupla, porque assim como o Ministério Público vai até a sociedade, nós também, com a divulgação, com a publicidade, com os convites, com todo esse trabalho de comunicação, a gente também acaba abrindo as portas para que eles cheguem com mais facilidade até nós. Os objetivos do projeto, então, é a aproximação do MP com a sociedade, busca o atendimento ao público diretamente nos bairros, é baseado também através de uma parceria, porque sozinho nós não conseguimos, então, atender esses objetivos, é necessário criar uma rede aí de pessoas que possam contribuir voluntariamente com o projeto. É realizado então palestras nas escolas, como será possivelmente mencionado, e acima de tudo também esse projeto é um instrumento de publicidade e propaganda do Ministério Público, porque para cada aluno ele recebe um convite com o nome Ministério Público, com o nome promotorito, isso é muito importante, porque muitas pessoas não conhecem. Então, essa mensagem que é passada para cada aluno que participa do projeto, também, então, é um instrumento de publicidade e propaganda. O escolas do projeto, ele busca, ele traz a realização de palestras para os alunos e seus pais, e a realização de ações sociais nos bairros. As premissas, união de esforços e estabelecimentos de parcerias. É uma ação preventiva, uma ação que se busca preventivamente, então, a melhoria social e baseado também no trabalho voluntário. Isso é muito importante para despertar não só dentro do Ministério Público, mas que os parceiros também possam fazer um trabalho de forma voluntária, se dedicar um pouquinho a mais de sua vida, do seu trabalho, da sua dedicação para aqueles que mais necessitam. As restrições do projeto é a limitação à área urbana de inaugurados. O projeto foi limitado, então, a esse período. As partes interessadas. Alunos, pais, professores, moradores, acadêmicos e professores, colaboradores e profissionais voluntários. Recursos. Doações, união de umizado especial criminal, que é destinado à PMI da escola. Para quê? Esses recursos são destinados para a aquisição de alimentos para a elaboração do almoço, que é dado nas ações sociais para os parceiros acadêmicos e o formador de Israel presente. Então, o único recurso que nós precisamos é esse, além daqueles que já disponibilizamos no Ministério Público. Essa é a querida cidade e linda cidade de Dourados. Para quem não conhece... Então, a cidade foi dividida em nove áreas. Nós estamos, então, seguindo essa sequência na área 1, 2, 3, já realizamos 4, e estamos na área 6 agora, que foi em maio a ação social, e estamos agora na área 7, que a ação social ocorrerá dia 22 de novembro deste ano ainda. Então, estamos aí em plena atuação, com previsão de encerramento até o ano que vem, atingindo, então, as áreas 8 e 9, e assim a gente fecha toda a cidade de Dourados nesse projeto. Bom, o projeto, a iniciação, o andamento dele, mas, primeiramente, estabeleção das parcerias com as universidades. As 4 universidades de Dourados são parceiros, vários cursos de cada delas, praticamente todos os órgãos de segurança pública, o Instituto Federal, o Tribunal Federal, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiro, órgãos públicos e também as áreas privadas, que são parceiros do projeto. Planejamento. Para cada etapa nós identificamos as escolas, coletamos os dados, definimos as datas para as palestras e a ação social, elaboramos um plano de ação para os parceiros, para que cada parceiro indique, previamente, qual é a descrição da atividade que ele vai realizar na ação social, e escolhemos, por fim, a escola que sediará a ação. Durante a execução, produzimos, então, material gráfico pela assessoria de comunicação da PGJ, a destinação dos recursos do juizado para a escola e a realização das palestras. As palestras, elas têm como tema a parceria, promotoria e família. São realizadas palestras de manhã à tarde e à noite para cada escola envolvida. Durante o período diurno, de manhã e à tarde, nós abordamos para os alunos a necessidade do reconhecimento da autoridade dos pais em casa, para que eles possam também chegar na escola e poder reconhecer a autoridade do diretor, do professor, que hoje em dia está muito desgastado, e essa é uma grande questão das escolas hoje, principalmente na rede pública, e também para que ele seja futuramente um cidadão de bem, mostrar para eles que eles vão possuir só direitos, mas também deveres, porque se nós temos os nossos, eles também têm que aprender a cada um reconhecer o seu. e também uma parceria com a família durante a noite, porque nós trazemos os pais no mesmo dia para dialogar com ele, para demonstrar tudo isso e para que reforce nele a responsabilidade de educação, que é da família e não é da escola. Então a família está transferindo para a escola a responsabilidade de educar, a escola está se sentindo sobrecarregada, os problemas estão aumentando e futuramente vão bater aonde? A nossa força. Seja como menor um fator, seja como alguém que vai transgredir a lei futuramente. Daí esse trabalho preventivo. A ação social, na realização, primeiramente, é realizado um mapa da escola, então cada escola que é realizada a gente faz esse mapa para poder identificar, vocês podem verificar aqui que cada sala de aula se transforma então no ponto de atendimento. Aqui é uma sala do Ministério Público e ali os demais cursos de universidades e órgãos parceiros. Na escola é montado um gabinete de promotoria. Levamos ao último ponto, ouvimos as pessoas, caso seja necessário fazer o encaminhamento para as demais promotorias, que não possam ser atendidos ali, é feito, e principalmente a experiência nos mostra que as pessoas vão lá mais para conversar, para ter o contato direto. As maiores dúvidas são a respeito de processos, a respeito de ações, para toda a ação social existe o gabinete do Núcleo de Práticas Jurídicas das Universidades. Nesse caso, nós encaminhamos imediatamente a pessoa ali para tirar dúvida. Também sempre temos o Núcleo de Serviço Social para também poder fazer esse atendimento mais completo ao cidadão, além das outras atividades da área da saúde e da educação. Foi desenvolvido um pequeno sistema cuidando do tempo. Um pequeno sistema onde a gente elaborou um pequeno questionário. A gente faz uma pesquisa rápida e estatística de como está o Ministério Público na visão da sociedade. Caso haja necessidade, a gente coloca alguma observação aqui. Isso tudo para facilitar o atendimento lá na hora, na escola. Os atendimentos. Então, a gente pode observar aqui que esses aqui são os nossos parceiros. É montado o gabinete lá da odontologia, o pessoal da psicologia. Aqui nós temos o SAMU realizando demonstração de primeiros socorros, o pessoal da agronomia, o pessoal do corpo de bombeiro e muito mais. Para cada ação social existe uma variação aí de cursos e parceiros. Temos várias ações, vários atendimentos. Então, para cada ação é feito um planejamento separado. Também, nas ações sociais, durante a ação social, nós atendemos, então, a associação de moradores que se encontra naquela região, certo? Então, nós ouvimos os moradores e fizemos uma parceria com o núcleo de prática jurídica das universidades em que eles mantêm uma equipe para dar um assessoramento a essas associações. Então, isso é um trabalho aí como intermediador, fazendo encaminhamento dessas associações para buscar, então, esse atendimento jurídico, porque muitos têm necessidade de advogado para se regularizarem, necessidade de apoio administrativo para tocar lá as suas atividades. Então, para cada ação social também realizamos essas reuniões. No final, sempre o momento cultural. Aqui, a apresentação do grupo Chinas Loucos, até conhecido nacionalmente. O pessoal do Centro de Convença do Idoso dançando uma polpa paraguaia, que é da nossa região. A Polícia Federal sempre apresenta também o campo farinjador. Temos também a apresentação de música. Então, para cada etapa, a gente traz algo de novo para a população. O controle, a metodologia. Isso eu acho que é um ponto muito importante do projeto. Porque, para que a gente pudesse ter todos os dados estatísticos, quantitativos, é preciso elaborar uma metodologia com formulários pré-definidos, tudo bem planejado para que a gente tenha em conta com isso. É realizada para cada reunião atas. Existe um controle de entrada em cada ação social. Esse controle de entrada é realizado pelos próprios alunos da escola, onde é montado uma equipe de mais ou menos 15, que junto com o serviço social de uma universidade, faz a recepção e a contagem dos moradores ali. Existem listas de presença para todas as reuniões. Inclusive, no dia da ação social, cada colaborador, cada academia que comparece lá é assinada às empresas e depois, posteriormente, é emitido um certificado. O plano de ação também, como mencionei, é um formulário em que os parceiros ali descrevem as atividades, tudo que vai desenvolver, quem é o responsável, tudo isso em planilha. E, no final da ação social, eles encaminham para nós este plano de ação preenchido com todos os atendimentos que ocorreram naquele dia. Com isso, a gente consegue elaborar um relatório. Um relatório do projeto. Aqui temos um relatório da área 6, que foi realizado em maio. Certo? Estão no Banco Nacional do Projeto, todos os relatórios. Então, no final, nós temos aqui um material importante, principalmente constativo e de tudo o que acontece em todas as ações restam. Quem tiver curiosidade, quiser pesquisar, observar, está disponível. Então, essa questão dos indicadores é importante, por conta de que, muitas vezes, nós realizamos muitas ações, muitas atividades, mas depois que acaba tudo, a gente olha para trás e pensa, como eu fiz? Quem eu atendi? Quantas pessoas foram atendidas? Então, daí a necessidade de uma metodologia própria. No encerramento de cada ação, então, temos a reunião com os parceiros e missões aprendidas, para que a gente possa sempre buscar o aperfeiçoamento. O resultado. Até agora, nós atendemos 6 áreas, então, como eu mencionei, e 29 escolas. Foram realizadas 87 palestras, onde participaram 18.804 alunos. O projeto do início de 2012. Então, temos aí, são os terceiros anos de execução e a palestra para os pais 3, do 1647. Como vocês observam aqui, para cada escola, para cada turno, nós levamos todos os alunos para o pátio ou para o ginásio. E, com isso, com uma única palestra, a gente consegue atingir todos os alunos daquele turno. E como é contabilizado isso? Através da lista de presenças que a diretora encaminha, carimbado, dizendo quantos alunos estiveram na escola e assistiram a palestra. Da mesma forma, a reunião com os pais, que ocorre no período noturno, também tem essa lista de presenças. É muito difícil. Muitos questionam, né? Puxa, mas como vocês conseguem falar para um ginásio com 600, 500 alunos, né? E naquela euforia de manhã à tarde, realmente é uma coisa difícil. Mas o microfone, às vezes o ponto de brilho, se resolve e a gente consegue aí falar alguma coisa. Essa palestra para os alunos, isso é muito relevante no sentido de que os alunos têm contato com o promotor ali. Deixa eu conferir com o meu, ó. Estou adiantado 30 segundos. Mais 10 segundos de adaptação técnica, mas tá bom. Vamos correr para o final. É isso que eu estou falando rapidinho. Então, esse contato com o promotor na escola é muito importante. Os alunos não estão habituados a isso, eles precisam conhecer melhor a gente, acima de tudo. Falar uma linguagem acessível a eles, né? Dizer que nós chegamos ali para divertir-nos dos seus deveres, mas também para dizer para eles que eles podem se encontrar conosco. E que a gente acredita neles como o futuro dos cidadãos de bem. É necessário falar para eles a todo momento que eles precisam ser bons. Isso eu acho que tá faltando. Os alunos hoje têm dúvida, as crianças, os adolescentes, qual caminho seguir ao lado do bem, ao lado do mal, o lado da honestidade ou não, né? Então, com isso aí, a gente consegue o quê? Levar os alunos essa mensagem. Foram realizadas 5 ações sociais, em todas elas 3.191 moradores, 2.240 acadêmicos das universidades, 513 profissionais, com 24.148 atendimentos realizados. O total de participantes, então, aprovando tudo, 28.455. Ainda restam mais 3 áreas a serem realizadas. Até o final do ano que vem. As lições aprendidas. O projeto tem um caráter instrumental, ele é dinâmico, permitindo a participação de outras promotorias. Isso porque algumas promotorias, os colegas lá, inclusive no início do projeto, 16 promotores, com unanimidade, deram anuência para a realização do projeto, deram o apoio para que eles fossem possível. Muitas das vezes, tem essa ideia, ah, quero fazer uma campanha, quero fazer uma palestra, mas eu não tenho tempo para organizar. Então, um projeto desse, ele faz o mais difícil que é organizar e manter o contato. Cada ação dessa, então, os promotores são convidados e quem quiser participar, levando palestra, então eles são sempre parceiros aí também dessas atividades. É possível também a realização de campanhas institucionais. Como nós já estamos lá na escola, fazendo palestra, a gente já divulga o projeto do Conselho Nacional, o que você tem a ver com a condução, distribuindo DVDs aí para os vendedores da escola. Também o Conte Até 10, também com distribuição de material e falando para eles. Essa aqui é uma campanha da Lei Seca, que foi uma, na própria data da ação social, fizemos uma panfletagem na rodovia com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal. Então, o projeto também, por ser esse veículo, esse instrumento de comunicação, possibilita, então, a integrarem com campanhas institucionais. Porque já vai no bolo, já vai na onda. E acima de tudo, a divulgação do Ministério Público. Confeccionado, então, faixas, camisetas. Essas camisetas, inclusive, são confeccionadas pelos próprios estagiários que fazem. Vão lá, produzem a camisa para participar. Eles trabalham voluntariamente. Isso que eu acho muito importante. Todos estão ali para dar algo a mais. Todos sabem que têm o papel deles na instituição. Mas, além disso, eles vão, sabem, passam o dinheiro, ajudam a arrumar a sala. Estão ali dispostos a nos ajudar. Eu falo para eles. Ninguém aqui é obrigado a fazer nada. Ninguém quiser que venha com oração. E aí, a gente tem, realmente, o apoio de todos eles. Tem o caráter educativo. Projeto... Esse aqui é um teatro em que a Polícia Rodoteira Federal trouxe esse grupo de alunos falando sobre violência do trânsito. Temos um outro teatro aqui em cima. Sempre a gente tenta, durante as ações sociais, no decorrer delas, trazer alguma atividade nesse sentido. E esses são nossos parceiros. O Instituto Federal também está conosco. As quatro universidades e outros órgãos de segurança pública. Esse é o projeto Promotoria Comunitária MP mais perto de você. É uma alegria muito grande participar disso. É uma alegria muito grande poder estar lá junto com os alunos. Poder perceber o apoio dos colegas. Às vezes, eles não atuam diretamente no projeto. Mas todos eles estão sempre com apoio. Eu acho que o Ministério Público tem esse papel importante a fazer. É muito fácil trabalhar como catalisador dessas vontades. Essa aproximação com as universidades. Todos acreditam nesse projeto. Acreditam no nome do Ministério Público. Então, com um pouco de esforço. Com uma conversa franca. Com um tratamento de parceria com eles. É possível muita coisa. É possível criar cada vez mais. Eu acho que essa é uma atuação do Ministério Público. Deve, sim, observar com bastante delicadeza. É aproximação com a sociedade. Eu acho que todos os projetos aqui do Ministério Público são de parabéns. Essa aproximação social. É mostrar pro cidadão que nós estamos, sim, ao lado deles. Que eles podem contar conosco. É necessário que a gente, realmente, tenha essa atuação cada vez mais firme. E atender o nosso propósito constitucional. Eu queria agradecer a atenção de todos por estar até agora, né? Aqui conosco. O Coffee Bank está na porta. Todos permanecem aqui, né? Conselheiro. Estou no meu tempo. Então, estou à disposição para perguntas. Tem uma cópia aqui do relatório da RAC. Se alguém quiser consultar. E já deixo também, conselheiro, com o senhor aí. Para levar para conhecer o nosso projeto. Obrigado, pessoal. Apesar do adiantar da hora, eu vou ousar dizer algumas palavras. Fiquei maravilhado com o qual foi esse projeto. Me lembrei aqui, como promotor de justiça, aos 22 anos de idade, que eu fui, chegando no Escórdão, com a marca do interior do Nordeste, a intenção da obra de explicar aos alunos os direitos e deveres do Estatuto da Criança e do Adolescente. E passou esse fio na minha cabeça. E eu vou me impedir de dizer em breves registros algumas coisas a respeito dessa matéria. Me parece que essa questão da noção da autoridade, ela é fundamental. A autoridade que começa no ciclo familiar e quando não é exercida pela inexistência de limites, regra geral, que são possíveis dos meus filhos, acaba tendo dificuldade de ser exercida na escola no segundo ciclo. E na carreta, sem dúvida nenhuma, a dificuldade da concepção do respeito à lei, do contato, respeito à polícia, à justiça. Então essa preocupação é uma preocupação fundamental. Basta acompanharmos o noticiário da imprensa para ver as dificuldades com que os professores tenham o poder para manter o nível de ensino, de paz, de conciliação, de atenção à lei. Esse ponto livre parece fundamental, mas o projeto vai além. O projeto destaca o que fazemos. O papel dos promotores de justiça na sociedade e as áreas de atuação dos promotores de justiça, a defesa dos interesses da criança e da juventude. Ou seja, estamos desde os bancos mais iniciais da educação, conscientizando pessoas que vão ter um papel fundamental de mudar uma cultura de tolerância em relação a muitas coisas que vão acontecer. E vou dar um exemplo também, trazendo para dentro de casa. Meu filho, quando tinha oito anos de idade, ele disse Pai, eu vou participar da eleição com ele na minha escola. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Apesar de toda a crise ética e institucional que vivemos de há algum tempo, e de valores, fundamentalmente de valores, uma criança de oito anos de idade, querendo começar a participar da vida política, eu fiquei maravilhado com aquilo. e o outro dia eu tive um encargo e disse Pai, eu desisti. Pai desistiu. Ele disse, estão comprando voto na minha sala um réu. Nós não podemos deixar que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes tenham um nível de tolerância com as mazelas e com a corrupção que nós, da nossa geração, tivemos. Essa mudança de cultura fundamental, o projeto também toca nesse segundo aspecto, e me parece que realmente trata de questões essenciais. E aí eu vou usar para dizer uma terceira coisa. O projeto é fantástico, mas o que eu visualizei além dele, me permite uma ousadia. Isso é uma ousadia mesmo, porque o projeto é maravilhoso. Não sei se conhece o projeto chamado MP Eduque. É um projeto em parceria do Ministério Público Federal com o Ministério Público do Estado, que está indo em todas as salas de aula públicas, escolas públicas de nosso país, para saber se os recursos da educação estão sendo bem aplicados. Se faz uma reunião, uma audiência pública, uma associação de pais e alunos, se conversam com os professores, se detectam as irregularidades, e já ali na escola, já saem termos de ajustamento de produtos, recomendações, uma atuação preventiva junto ao gestor de educação, para que a escola possa corrigir as deficiências que ali existem. Me parece que é um espaço interessante, já que as escolas são visitadas, já há reunião com os alunos, já se conhece os locais, as deficiências dessas escolas, já tem um relacionamento fundamental direto com as associação de pais e alunos, para encampar esse outro olhar, quer dizer, o olhar da deficiência da educação dos instrumentos que a escola possui para ministrar com qualidade a educação nesses locais. Quer dizer, eu permiti essa ousadia, porque eu acho que o projeto é tão maravilhoso, é tão impactante, e já tem, na sua concepção, a possibilidade de agregar na sequência o projeto MPEDUC, que é um projeto desenvolvido em parceria pelo Ministro Federal e dos Estados, e que vai, agora, com o apoio do Conselho Nacional, se espalhar para o Brasil inteiro. Ficam esses registros, me perdoe pela ousadia, mas uma alegria muito grande, realmente, de ter entre nós, com a apresentação desse projeto. Um abraço fraterno aos colegas de Mato Grosso do Sul, e eu aproveito o espaço para indagar se alguém tem alguma pergunta a fazer, e acho que já temos ali algumas expressões. Enquanto essas perguntas vão ser feitas, eu quero aproveitar o momento para entregar, no qual dele já, o certificado de participação da apresentação dos projetos. Aplausos 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 Oi, boa tarde. Meu nome é Marco Antônio, sou presidente da Justiça do Maranhão. Hacendo ouvido também aqui, por um make-up. Se quiser dizer que foi mais do que merecida a premiação, é uma pergunta que eu vou fazer apenas, um elogio. Rapidamente eu vi aqui nos atendimentos, 28 mil de presentes, fui na internet e vi a população por alas, média de 210 mil habitantes, então a gente tem uma média de 15% da população diretamente atendida, se você multiplicar por famílias, calcular 3 a 4 pessoas por família, você tem aí um extraordinário de quase 50% da população atingida por um projeto do Ministério Público. Foram atividades como essa, suas, a sua equipe, que fizeram com que a sociedade me salvasse no ano passado, pela, pela praga, pela invocação, infelizmente a autoria de um deputado maranhense, mas que graças a Deus a população não retornou na Câmara, graças a Deus. E dizer que foram atitudes como essa que fez com que a sociedade nos defendesse no passado, porque muitas das vezes o que a gente faz no gabinete, as pessoas não sabem, não tem repercussão. E é nessa aproximação do Ministério Público com a sociedade que a gente vê nesse respeito, não com esse discurso da autoridade, mas com esse discurso de parceria. A sociedade precisa nos ver, não como aquele ser endemonizado que muitas pessoas ainda nos veem, infelizmente, mas sim como alguém que é parceiro, que está lá com o vírus. Infelizmente, e aqui fica uma sugestão ao seguinte, infelizmente, quando o colega com o qual ele concorre com aquele nas promoções, em promoções, etc., com aquele que apenas fica no seu gabinete e faz seu trabalho inicial, etc., ele acaba levando desvantagem porque esse tipo de trabalho, ele não é levado muito em consideração das promoções e remoções. Infelizmente, isso ocorre com muita frequência e situação de injustiça, ela se replica pelo Brasil inteiro e é uma questão que a gente precisa enfrentar. Mais uma vez, meus parabéns pelo programa. Paulo, eu só queria fazer um registro, o projeto realmente é muito bonito, tomara que esteja replicado aí pelo Brasil afora, mas, assim, o que mais me chamou a atenção e que eu peço permissão para falar foi o amor que você tem pelo Ministério Público, pelo que você faz enquanto o mundo da justiça. Então, se você dá licença, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Parabéns. Doutor Paulo, eu me sinto motivado para, pelo menos, registrar, que fico muito feliz de ver o projeto dessa natureza que leva o Ministério Público para o seio da sociedade e, mais importante, faz com que a sociedade se sinta motivada a conhecer e buscar as instituições e, principalmente, o Ministério Público. Parabéns pela ideia, pelo trabalho. Eu acho que esse tipo de ideia envolve e engrandece a todo o Ministério Público. Parabéns. Quero agradecer a atenção de todos. É muito grande estarmos aqui neste momento. Duas horas que se passaram como se fosse meia hora, uns 40 minutos. Está um encantamento de todas as enceadas fundamentais que foram aqui mencionadas. E registrar que nós temos um coffee break. Aí, aberto, 10 minutos para o coffee break. Depois, na sequência, temos o painel, a sequência dos trabalhos. Então, agradecendo a todos, eu queria declarar encerrado este momento. Obrigado.